E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo e hoje, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer uma amplificação aqui, né? Vamos amplificar o set PVE, o mapa está chegando, temos que ficar mais forte, The Rocks aí vai upar, né? Olha, fica atento aí, galera, The Rocks está ficando forte. Então hoje aqui, galera, eu decidi fazer um vídeo upando o meu cajado que está mais oito, né? A vara do metamorfose. Pegar na vara aí. Eu estou aqui com a Adria, hoje nós vamos compartilhar aqui os momentos de amplificação, também vai amplificar. Fala aí, Adria, beleza? Beleza, e aí galera, beleza? Vamos amplificar aí a arma para dar mais dano, mais dano que o dano. Qual é a arma que tu vai upar aí? Mostra aí. Que eu vou usar aqui no meu templário, né? Que eu quero ele fazer o meio tanque, meio físico, damage, né? Essa aqui, ó. Essa daí que tem força de ataque. E penetração. Já está mais cinco. Já está mais cinco. Preparada para dar aquele mais seis sem selo. Chama, amiga. Nosso sonoplasta aí lá do ratinho. Vai lá, solta lá. Não? Cadê ele? Não! Mano, é porque assim, Dan. Olha só. Eu tenho a minha mais sete. Eu pegando mais olhos, eu estou no lucro. É, está certo. Estou no lucro. Então vamos lá. Ah, tá. É verdade. Porque é o teu de stun, né? É, de stun, né? Que tu está usando agora. Então vamos lá. Eu vou tacar aqui dez selo, tá? Vou começar aqui, porque eu sou louco. Vai lá. Ó, está mais cinco. Presta atenção para não ser o Dan Rock Games, tá? Vamos embora. Havaí um... Quarenta e sete. Oi! Chama! Tu é doido, né? Cadê o nosso sonoplasta? O nosso sonoplasta é muito devagar, velho. Primeiro cinco, mano. Quando é? Nosso sonoplasta... Palmas, palmas. Calma, calma. Hoje eu só dou pelo mais oito, entendeu? Mais oito, mais nove. Falta nove, olha lá. Ah, o sonoplasta só é quando aparece no global, é? É, não é pouca perda, não. É um pinico cheinho. Olha lá, está indo. Quatro. Cadê o mais sete? Cinco. Seis. Ah, é abdominal agora. Sete. Oito. Nove. E o dez. E... Aí, sete. Não foi. Cadê o gold que vai acabar, será? Ou não? Vai nada, tem aqui, pô. O gold ali. Tem aí? Tem. Eita, mano. Eu vou aqui... Vai lá, Dom. Bugatela aí. Tem que eu... O primeiro sim, loyal. Tem que usar o reparo aqui, que está quebrado. No primeiro sim, mais nove? Sim. E pela Dex. Aí o vídeo acabou. Olha lá. Já estava lá. Já estava lá. Não! É bom que eu discordo, não precisa nem de edição. Vai logo lá. Olha só, mano. 831. Meu Deus do céu. Vai. Vai logo. Chama. Um, dois, três. E... Só dez aqui, Ado? Eu dou mais uma segurada. Só dez. Nem sei se já foi agora. Sete. Sete agora. Oh! Pega, pô! Chama! Eu vou me dar cagada, doido. Chama! Aí, pô! Jezeu! Eu me sinto foda. Olha a galera do Global, ó. Chupa, meu pirulito. Ei, que isso? Caiu a live. Chupa, paquinha da creditão! Ei, Ado, eu vou te passar o selo aí, pô. Tá doido, tá doido, Jezeu! Já deu, já deu. Já deu, já deu. Já perdeu a conta? Não, falta um. Aí vai dar mais dez, mas esse um que falta aqui... Zerou. Caraca, doido. Olha lá. Foi forte. Eu confio. Mais dez? Não. Se foi mais dez, pode cancelar o vídeo agora. Acabou. Não vou nem gravar mais o meu. Aí, moleque. Fiquei mais forte. Olha o meu damage. Vamos ver. Valeu, rapaz. 838. Caramba. Só de muito. Só do momento. Já foi aí, Peladex? Não. Já foi Ropex. Nem usou os bugs. Agora é tu. Lá vai eu. Dessa vez, agora, vou usar 20. Pra dar uma acelerada. É. Então, bora. Lá vai eu. Olha. Lá vai um. Lá vai dois. Vem mais oito. Lá vai três. Esses 20, eu acredito. Cadê? 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 Eita, no mais sete. Arma de evento. Não vai, não. A minha de craft. É mais fácil, será, roubar de craft? Já até perdi as contas. Também, já. Acho que foi até mais de 20. Faz o seguinte, vou usar esses quatro aqui. É, falta quatro ali. Bora ver se vai. Eita. Vai mais sete, pelo menos. Mais sete agora, tá? Agora. Esse GTM, irmão. Ele tá comendo alguma coisa. Tá, tá comendo alguma coisa aí. Tô comendo meu frango. Vai lá, Adam. É, não foi mais sete aí. Eita. Fala tu, quantos celou? Quantos celou os GTM? Fala aí. Fala aí. Mas tu vai o pau o quê? É, o cajado, pô. É, o cajado. Usa mais cinco aí. Não. Só cinco no cajado é pouco, pô. Eu usei 20, GTM. Tu acha que ele deu mais igual ou mais? Então, vou usar mais 20, então. Mais 20. Vamos lá. Eu usava até para lá. Fala de eu parar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porra, mano. Se eu upar, mais 10. 10. 11, 12. Olha o gol de ir embora. 13. 12. Ai, não vai mais 10, não. Não vai. A minha sorte hoje. 7, 8, 9. E o 10. E... Deixa eu ver. Deixa eu ver se foi mesmo. Foi. Foi os 10 aqui, Adrian. Olha aí. Eita, nós. Mas... O GTM vai estar pela Dex aí também. Não está nem amplificando, cara. Botar a roupa. Agora é minha vez. Mas vão achar que nós estamos fazendo aí algo que não deve aqui. Todo mundo pelado. Olha lá. Estou tudo pelado aí. Está vendo o tamanho do meu cajado aí, ó. Vermelho brilhante. Olha a cabeça dele, ó. Ih, rapaz. Diamantezão top. Ele está puxando, doido. Estou falando a cabeça do cajado aqui, pessoal. Que isso. Não é nada mais, não. Vai, hein. Lá vai. Lá vai. Eu vou usar mais uns 10 aqui. Eu vou segurar o dedo aqui agora. Chama. O cheat do Peladex. Mais 10. Mais 10. Será que finalmente vai cair aquele mito lá? É... Dan Rock joga há 10 anos e não é mais 10. Vai, vai, vai. E eu vou upar mais 10 com sem selo. Para quem não acreditou. Para quem não acreditou. Para quem não acreditou. Mais 10. Vai. Eita. Não. Não tem que trazer mil selos para upar mais 10, não. Eita, nós. Deixa eu ver aqui como é que está. Vou usar mais esses 6 aqui. 6, vai ficar 40. Vou usar, vou usar esses 6. Confia. Até... Agora vai. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Não foi. 6. Com coins. Com coins. Eita. Eu vou uma com coins também. Chama. Eita. Só vai eu. Vou usar 20 de novo. Daí, depois dessa, a gente vai engatar. Mas que sobrou aí. Vai upar junto. Ei. Vai sair do mais 7 com mais 8 de uma vez só. A gente não quer usar nosso cheat, mas está pedindo, hein. Está pedindo, está pedindo. Mano, não vai sair do mais 7 aí, não? Ainda não saiu nem do mais 7, pô. Não é possível, mano. Acabou. Falta 3, né? Deixa eu ver. Não, tem que ir mais 7 aí. É 3? Falta 3, né? Cadê a esfera? E é de arena ainda, essas esferas, viu? Só para avisar. Eita. 1. Não, não é possível. Tem que usar de sangue. Bora, Dan. Prepara o teu aí. Vamos engatar agora. Calma aí, calma aí. Bora, bora, bora aqui fora aqui. Bora, bora. Bora fazer uma... Bora dar uma volta. Está feio, mano. Não quer sair desse mais 7 aí. É o quê? Toma. É, vamos aqui do lado. Vamos dizer... Não, nós não vamos mais ocupar. Olha o lugar aqui, ó. É aqui. Vamos logo tomar uma aqui. Não, bora gastar aí, Adria. O cajado. Arma. Ah, sim, bora. Gastar aqui, ó. Matar uma abelha. Esquivou. Olha. 500 de dano. Chama. Eu estou batendo mais que o Dunk nu. Eu vou morrer. Me cura aí. Não dá, Dan. Lá vai, então. Chama. Morreu, eu não sei, não. Mas a mana vai acabar e não vai voltar mais nunca a mana aqui, mano. Pois é, a minha aqui também. O 7 normal não volta, que dirá com... Estou batendo 700, Dan. Eu não tenho... Posso ativar aqui o negócio? Olha lá. Posso ativar a planta da maconha? Então tá bom. E aí, rapaz. Aí eu vejo. A minha já está 99. Até 99, tá bom? Deixa eu ver. A minha. 99. Tá. Bora lá. Bora lá. Faz um negócio diferente. Vamos ativar a bênção. E pode aprimorar com a bênção? É, aprimorar com a bênção. O GTM ainda botou a arma na mão esquerda ainda, mano. Até a esquerda. Canhoteiro, faz o L. Já reparei a minha. Vou reparar aqui a minha aqui. Muito caro. 32 de gold. Vamos aqui pro lado, aprimorar aqui do lado? Bora, bora aqui do lado. É que tá muito lotado, mano. É o show da pit, né? Tem que ser rápido, porque tá muito quente aqui. Peste do vinho, peste do vinho, peste do vinho. A gente sem roupa no sol aí, verão. Tio verão. Vai ser juntos agora, é? É, agora a gente vai engatar. Fica desse lado aí, Dão. Fica desse aqui. Aqui do lado do vinho. Se eu upar mais 10, eu dou um gole nesse vinho aí. Chama. Aqui em casa eu tenho. Até eu dou. Pela Dex. Com a arma na mão. Bora. Já? Já. Vai. Já tu foi aqui, o meu. Tá segurando o dedo. Eita, nóis. Eita. Qual que vai ser? A minha quebrou. Mentira. Nem fudendo. Quebrou não, mano. Eu fiz um negócio. Ah, veja, que susto. Eu pensei que tu tinha mandado. Não! Não, quebrou não. Que susto, mano. Tá vai, tô aqui. Tô segurando aqui o dedo. Até o talo. Vai, jogo, mais 10. Olha lá, bugou de novo. Vai ninguém falar de mim. Que de aço, olha. Que tá bugando aí. Pois é. Boa aí, grinde. Libera esse mais 10 aí. O pessoal vai me dizer que eu não sou mais 10. Vai. Essa massa biônica aí tá todo. Não! A minha não vai opar, bicho. Nem a minha. A minha pode salgar. Olha, chama! Agora vai, vai, vai. Não para, não para. Pode ser mais doida agora. Pode ser mais doida agora. Tem que ver se o meu não vai acabar aqui. Tá, mano. Bora, mais oito, doido. Tu disse que tu queria mais oito, né? É. Confio. Vai, vai, vai. No meu aqui, nada. Vai acabar o meu, eu acho. O meu vai acabar o gold, né? Nem o... É, eu falei que ia acabar. Acabou o meu. F. Não foi mais 10. Acabou o meu também. Acabou? Não, pô. Calma. Eita. Não dá para ir com o coin. Eu acho que ainda tem sings ainda. É, né? Eu tenho o damage aqui. Olha, eu tenho o sing ainda. 17. Eu tenho o damage aqui, se eu te passar. Vou ver. Iambora. Acabou o teu, né? Agora sou eu. Esse 17 vai mais oito. Confia. Eu vou até botar logo no global aqui. GZ. Vai, 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 vai. Pela bag. Calma. Vou usar cinco aqui, eu vou usar pela bag. Eita. Cinco. Tá aí, foi cinco. Daí a gente vai tirar. Vai na bag. Fazer os bugs. Vai, vai, mano. Mais oito. Agora eu vou engatar. Eu não vou soltar mais nada. Olha. Que diabo é isso, mano? Olha isso, cara. Tá bugando o bagulho, mano. Que bug é esse, velho? Tá fechando o bagulho. Mano, eu vou jurar que eu tinha perdido. Olha o medo, meu Deus. Não, mano. A igreja não deixou. Vai mais oito. Ó, arma desgraçada, velho. Não, não sei como é que soltou isso mais daí, não, mano. Ó, não foi. Acabou-se. Massa. Mas é isso aí, galera. A gente tentou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, aprimorando. Sem selo só. Devagar, nós não estamos muito afobados. Depois aí, futuramente, quem sabe nós venha uns 300 selos aí. Eita porra. Vamos filmar o do Dano Morte aí, né? Ele disse que vai, quantos selos tu vai usar aí, Dano Morte? Manda um salve aí. Eu já usei. Eu já usei. 100 também. Ah, tá. E não foi. É, rapaziada, é isso daí. A gente vai trazer aí, como o Dano falou, mais amplificações, né? Mais abundante. Por enquanto, a gente tá meio liso. Se tá achando que tô liso, tome aí um cacá de singe e já te bora. É isso. Valeu. Até mais. Vocês vão ver por que que nós vamos ficar liso futuramente aqui, ó. Vocês vão ver. Vai na cara aí o spoiler. É. Tá bom? Então é isso. Valeu, galera. Valeu. Falou.